o salve salve meu meus pupilos aí que eu venho ensinando aí várias dicas bacana aí quem tá pegando a dica aí não vai ficar fraco no joguinho né acredito que todo mundo vai tá aí então seja bem-vindo aí quem é novo e quem não é já conhece os conteúdos de drop save que eu venho fazendo fazendo antes de mais nada a gente segue meu canal deixou um like deixou um favorito e simbora para o vídeo esse esse vídeo de guias do level 480 é uma dica bônus suprema que eu não sabia eu fiquei sabendo ontem né depois de quase duas semanas jogando papaya um cara me disse me deu essa cal e eu vou dar essa cal pra vocês né basicamente o que acontece no evento de inscrição aqui na papaya na nature of save papaya vocês ganharam alguns alguns vouchers de do set goodness demo good que que acontece todo mundo ganhou se eu não me engano todo mundo ganhou é quatro voucher level 1 que eu acho que é da quest principal e alguns voucher nível 2 ó aí o voucher nível 2 depois que você aplicou o nível 1 você também consegue aplicar o nível 2 quando você aplica o nível 2 ele eu vou ver se dá para fazer aqui ó ó ele tá vermelhinho quer ver não dá não tá vermelhinho tá vermelhinho não deixa eu aplicar aquele lá mas basicamente é ele vai retornar para você o level 1 e as suas coisas aqui vai ficar para o nível 2 ó tá vendo ó nível 2 nível 2 aí nível 1 e nível 1 entendeu então meu 7 da deusa demônio que tá tá acoplado ali no meu equipamento que é o zemina ele eu tenho nível 2 nível 2 nível 1 nível 1 então essa é uma dica bônus para level 480 o ideal o ideal é que todo mundo saiba é fazer isso aí o ideal é que todo mundo é que que fez a inscrição lá e que tá querendo jogar o endgame esteja assim redondinho o boneco então fica a dica aí valeu falou tchau tchau